A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu na tarde de terça-feira, 9 de julho, para analisar as pautas nº 24 e nº 84. Foram aprovados 121 processos ao todo, entre pensões, aposentadorias, balancetes e editais de concurso público. O conselheiro Daniel Goulart comandou a sessão que contou com as participações dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros de substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos, do procurador de contas José Gustavo Ataíde e da secretária de plenário Lorena Simão. A intérprete Vanusa de Oliveira fez a tradução para a linguagem de sinais. A sessão remota foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.